Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Belezinha? Sejam todos muito bem-vindos ao canal, aqui quem fala é o Evo Clark Jr. E eu vim trazer aí pra vocês um tutorial aí de como habilitar e jogar com o seu controle clássico do Nintendo Wii, o jogo Donkey Kong Country Return, certo? Então se você quer saber de tudo, não sai daí e fica comigo que eu vou mostrar pra vocês a partir de agora. Bem pessoal, iniciando aqui os procedimentos, tá bom? Antes de tudo eu quero explicar a vocês que o jogo Donkey Kong Country Returns para a Nintendo Wii só era possível jogar apenas com o Wii Remote, certo? Então eu sugiro várias perguntas aí no grupo e também no canal de se tem alguma maneira de estar utilizando aí o controle clássico, tá bom? Do Nintendo Wii. Isso é possível através de um código, tá bom? De um chat code que nada mais é do que uma trapaça, tá bom? Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão acessar aqui o blog, tá bom? Página do blog, dá uma olhada aí na descrição desse vídeo e vem pra cá, tá bom? Você vai fazer um download aqui, ó, download do chat, tá bom? Do Donkey Kong. Presta atenção aqui, ó, na senha pra descompactar, pra depois não tá perguntando aí qual é a senha, ok? Se vocês quiserem também outros códigos para a Nintendo Wii e também para a Gamecube, dá uma clicada aí e dá uma olhada no tutorial também, beleza? Se tiver alguma dificuldade para fazer um download pelo computador, assiste esse vídeo para depois não tá fazendo perguntas aí desnecessárias, tá bom? Então gente, fazer o seguinte, depois de feito o download, certo? Vamos clicar com o botão direito e vamos na opção de extrair aqui, ok? Então nós vamos abrir aqui e vai ter esse arquivo aqui, ó, GCT, tá bom? Vou deixá-lo aqui do lado e vamos acessar o dispositivo, pode ser HD, pode ser pendrive e pode ser SD, tá bom? Depois lá no Nintendo Wii eu vou mostrar a vocês como encontrar esse arquivo aqui, tá bom? E habilitar. Eu tô usando o HD e vamos fazer o seguinte, se você não tem, tá bom? Você vai criar aqui uma nova pasta e vai colocar o nome CODIS, tá? GCT, tá bom? E vamos arrastar esse arquivozinho que tá dentro da pasta que a gente fez o download pra dentro da pasta CODIS GCT, tá bom? Então vai ficar aqui dessa forma, ok? Então daqui em diante vamos fazer o restante dos procedimentos lá no Nintendo Wii. Bem pessoal, aqui no Nintendo Wii a primeira coisa que vamos fazer é vir aqui, ó, nas configurações, tá? Do USB Load GX, vamos para a segunda página, ok? E vamos em caminhos, tá bom? E você vai vir aqui nessa opção, ó, CODIS CHATS GCT. Ele tá aqui para o SD, mas ele não sei, pode estar de qualquer outra forma diferente. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui o caminho correto onde nós deixamos aquele códigozinho lá no CODIS GCT, tá bom? O meu está no USB que eu tô usando o HD e vamos aqui, ó, onde eu coloquei lá, CODIS GCT. Escolhe e vem aqui, ó, e clica em OK, certo? Então está salvo o caminho do código que colocamos lá naquela pasta, beleza? Depois vamos voltar para a primeira página e vamos aqui em Load, tá bom? Em Load você vai ativar o Ocarina, tá bom? Se tiver em SIM você deixa, se tiver aqui em não, é só colocar aqui e deixar em SIM. Feito isso, está pronto. É só iniciar o jogo, ok? Vamos iniciar o jogo e aguardar. Vou mostrar aqui para vocês. Vou estar utilizando o Wii Remote e vou colocar aqui, ó, o Wii Remote. E vocês podem conectar o controle clássico e vai estar funcionando tranquilamente, tá bom, pessoal? Já está funcionando. Vocês podem conectar ele tanto durante o jogo quanto antes, tá bom? Se der algum erro, alguma falha, se você conectar esse controle antes, pode ser por causa do controle ser pirata, tá? Mas se ele for original, como esse aqui, não vai ter nenhum problema, tá bom? Eu vou iniciar aqui o jogo só para a gente fazer um teste rápido e vou mostrar para vocês aí rodando, beleza? Tá bom? Para você aí que queria jogar com o seu controle clássico, fica essa dica aí para vocês, tá bom? Tá bom? Ok, já vai pedir para você fazer o movimento, então você vai utilizar esse botão aqui, ó, o R, o RZ, tá bom? Pode jogar, é pelo direcional, não vai o analógico, ok? E vamos ver aqui, ó, a baixa e a sopra aqui. Para você que estava esperando aí e queria jogar com o seu controle clássico. Muita gente não gosta de jogar com o Wii Remote devido ao seu movimento. E como o jogo é de aventura, muita gente acha melhor jogar com o controle clássico aqui, que é mais bacana, tá bom, pessoal? Então, gostou dessa dica? Curte e compartilhe esse vídeo e não se esqueça aí de inscrever no canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui com mais essa dica. Até mais! Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.